Quem tem dificuldade em matemática, aquilo que você acha muito pequeno, que não vale a pena nem explicar, vai ter assim de aluno que não compreende. E que vai adorar você trazer para ele um exemplo e fazer com ele o passo a passo. Por isso que nas explicações, você não vai desdenhar de nenhum exemplo. Com todos eles, você mostre a mesma concentração, dedicação e faça bem passo a passo com o seu aluno. Então, muitos alunos vão adorar quando você mostrar para ele que 1 sobre 2 é a mesma coisa que dividir 1 por 2, que dá igual a 0,5.